A Mila está de volta aqui. Adoro uma feirinha, adoro esse tipo de momento, porque além de aproveitar e encontrar o pessoal, também incentiva a economia da cidade. Com certeza. E o que a gente tem da previsão do tempo? Temos chuva, temos frio, São Pedro, como sempre, mandando tudo de uma vez só. Por isso que eu tenho que ir trazendo alguns alertas aos pouquinhos para vocês, para no final falar de coisa boa, que eu sei que tem gente que está acompanhando esse cenário desde o início, querendo saber da neve. Então, vamos falando do dia de hoje, porque olha só como é que está a nossa imagem de satélite. Tem muita instabilidade sobre o sul do Brasil. Tudo isso está associado à formação, então, de um ciclone aqui no mar. Temos também aqui nessa linha vermelhona uma frente fria que está passando por aqui. Frente fria, lembrando, traz primeiro chuva, depois é que vem o frio. Por isso, tudo isso aqui são nuvens de muita instabilidade, que estão, então, associadas também a uma baixa pressão, que está lá no sul do Brasil, ali pertinho de Argentina, Paraguai. Tudo isso junto é um grande pacote, que significa chuva, principalmente nos próximos dias aqui em Santa Catarina. Então, as regiões que ficam na divisa com o Rio Grande do Sul, onde a gente já tem essas nuvens mais carregadas, são onde hoje a gente espera os maiores volumes de chuva, até mesmo com a chance de temporais. Junto dessa chuva que deve cair nessas áreas, nós também devemos ter nesses pontos os locais mais gelados de Santa Catarina. E como já é característico, tanto o Vale quanto o Norte, e aqui também a Grande Florianópolis, os locais um pouco mais abafados, junto com a umidade. Nós temos temperaturas bem características dessa estação outono. Então, 22 graus, 22 em Joinville, Itajaí com 21 de máxima, Floripa, 21 graus, um pouquinho acima do que a gente vinha vivenciando na última semana. Criciúma com 18, Joaçaba com 21, Chapecó 19 e Caçador 17 graus ainda hoje. Frisando que temos o risco de temporais e uma chuva potencialmente um pouco mais intensa. Então, nós podemos ter pancadas isoladas, rápidas e rasteiras, trazendo acumulados de até 60 milímetros, então, em poucas horas. Além disso, temos também o aviso para ventos um pouco mais intensos, entre 60 e até mesmo pontualmente atingindo 100 quilômetros por hora. Essa condição é para toda essa área aqui em laranja aqui na tela, principalmente, então, nos pontos de divisa com o estado gaúcho. Esse risco de temporais vai continuar valendo amanhã, e essa chuva mais intensa, então, deve percorrer um caminho um pouquinho diferente durante a madrugada. Ela vai começar a cair lá no extremo oeste e vai vir avançando. Lembra daquela baixa pressão que está lá perto do Paraguai? Pois é, por isso que vem de lá, vindo em direção ao restante de Santa Catarina. Temos também temperaturas sem muita mudança ao longo do dia, mas eu destaco que, como nós temos a presença da chuva e também do vento, isso pode intensificar um pouco a sensação de frio na nossa pele. Então, nós temos uma variação entre 14 e 18 graus em Blumenau. Joinville amanhece com 16, vai até 19. Floripa, 16 pela manhã, indo até 18 graus. Cristiúma, entre 13 e 17. Mesma característica aqui em Chapecó, 13 e 17 graus de máxima. Também nas cidades vizinhas, como Joaçaba e Caçador. E para quem está com saudade do sol, eu devo dizer que nos próximos dias ela vai aumentar bastante, porque o tempo vai continuar instável ao longo de toda a semana, inclusive vai parecer até indeciso. Intercalando, então, tréguas de pancadas de chuva com momentos mais nublados e um vento que promete marcar bastante presença, principalmente na costa catarinense. Tudo isso porque esse ciclone vai continuar, então, no mar, trazendo muita umidade para cá. E para fechar a semana, temos, então, essa chance de neve na Serra Catarinense por causa da chegada de uma massa de ar mais frio. Temos derrubando, então, essas temperaturas para o dia dos namorados, esse ar polar. E ar polar com muita umidade. Olha, gente, chance de neve. Está aqui, ó, o nosso bonequinho de neve. Será que ele aparece? Bom, as características para acontecer neve são muito específicas. É por isso que eu trago, então, para vocês a explicação direitinho. É sempre de 24 a 48 horas que a gente consegue ter mais precisão. No momento, o que eu sei para dizer para vocês e o que os modelos nos apontam? Devemos ter na atmosfera muito frio e muita umidade. Já está aí os nossos dois ingredientes do bolo. A condição mais significativa até o momento para a formação de neve, a chance é que isso aconteça principalmente no dia 11. Mas deve ser uma chance fraca. Se essa neve vier, não deve ter o mesmo corpo, a mesma força do que o último episódio ali em maio. E para ela acontecer, precisamos ainda que, além desses dois fatores aqui estejam presentes, esses dois outros itens, uma temperatura, então, abaixo de zero grau dentro da nuvem, isso devemos ter por causa do ar polar, mas a temperatura do ar, então, na Terra, ela deve continuar aqui, onde a gente está sentindo, negativa, para que os floquinhos não derretam. E isso pode variar dependendo da intensidade dessa massa de ar polar. Então, lá para a quarta quinta-feira, Márcia, eu me comprometo para voltar e atualizar isso com mais precisão. Mas quem gosta de curtir a serra, quer viajar, a gente gosta de dar esses avisos para o pessoal, pode sim reservar uma pousada que dá para aproveitar bastante, sim, as temperaturas negativas. Porque geada já dá para garantir, já rende belas imagens, né? Um vinho na serra aproveitando o Dia dos Namorados com uma geada fica bonito. Quando você falou do Dia dos Namorados, eu pensei isso, que delícia, né? Cenário perfeito para o Dia dos Namorados. E o bom é que a gente vai ter equipe lá, com certeza. Então, estaremos de olho em tudo que vai acontecer na serra, dividindo aqui com o nosso telespectador. Mas até lá, Camila, todos os dias atualiza a previsão para a gente, né? Combinado, é claro. Daqui a pouquinho eu volto também nas outras entradas que a gente tem na programação, sempre contando detalhes, tanto no Balanço Geral, quanto com previsões especiais em cada praça aqui de Santa Catarina. Muito bem, amanhã cedinho, claro, ela estará com a gente aqui no nosso SC Noir, atualizando tudo, trazendo a previsão e a expectativa para mais uma janela de neve aqui em Santa Catarina essa semana. Muito bem, Camila Levin, obrigada pela participação. Ótimo dia para você, amanhã cedo. Para você também, Maduro. Com certeza. Com certeza.